Olha só pessoal, estamos aqui, passando por aqui, bem ao lado da ladeira que dá acesso ao Hospital Municipal Ana Anitta Gomes Fragoso, do município de Joaquim Gomes, Alagoas. Aí nós vamos aqui registrar galera, essa linda plantação de milho, olha só que coisa linda, isso aqui é uma terra fédio, muito maravilhoso essa plantação de milho aqui, olha só, milho, lá adiante tem uma roça de Aipim, como aí é chamado em São Paulo, ele aqui é chamado de Macaxeira, olha só galera, é uma maravilha de roça viu, olha só, aqui ao lado da margem da ladeira que dá acesso ao Hospital Ana Anitta Gomes Fragoso, município de Joaquim Gomes. plantação verdejante, é uma maravilha galera, aqui ó, isso aqui é uma terra fédio viu, uma maravilha, uma besta de terra, olha só, aqui, com certeza nós vamos ter aqui ó, milho verde, agora em São João, tá aí pessoal, essa linda maravilha de roça, todo ano pessoal, aqui o rapaz que planta aqui, todo ano ele, ele colhe, e faz aqui ó, e faz aqui a plantação de milho, feijão, o que você imaginar, e roça branca aqui ó, se você plantar, você colhe, e é boa, tá aí mostrando toda essa visão para toda a minha galera aí do canal Jornal do Povo, o canal mais atuante aqui do município de Joaquim Gomes, trazendo informações em tempo real, informações mostrando um pouco de Joaquim Gomes, feira livre, paisagem, notícias, e muito mais, esse é o canal certo galera, olha aí que maravilha, aqui em nosso Nordeste Brasileiro, olha só aí ó, que qualidade de plantação pessoal, fértil, verdejante, mandando aí um salve para toda a galera aí, do nosso canal, mandando um salve aí para, o canal pessoal, o canal de comédia Joaquim Gomes, Cícero Cruz, Dionísio Lins, mandando um salve aí para toda a galera aí do Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, para toda a galera aí que mata saudades aí pelo nosso canal pessoal, mostrando aí Joaquim Gomes em tempo real, olha só aí essa ladeira aí, quem já passou por essa ladeira, comenta aí abaixo, dê um like galera, porque isso aqui é o nosso canal mais atualizante de Joaquim Gomes, portal de notícia, Jornal do Povo, é isso aí galera, estamos aí sempre mostrando as nossas maravilhas que nos rodeiam aqui na cidade de Joaquim Gomes, muita chuva, muita chuva, é isso aí galera, um salve para toda a galera do nosso canal, e curta aí pessoal, comente, comenta aí, o que você acha dessa maravilha, olha só que pé de milho lindo, valeu galera, estamos juntos, e até o próximo vídeo, vídeo,